Muito bem, nós também vamos fazer uma homenagem Nessa semana, o importante foi para o nosso curso E sem a movimentação de uma pessoa Claro que com a ajuda de todas, isso não vai se realizar Então nós vamos fazer a nossa homenagem especial da banda Para a professora Nara E a melhor maneira de fazer essa homenagem E a melhor maneira de fazer essa nossa banda O Benadirala é cantando Então nós vamos cantar Nada, por favor O Benadirala é cantando 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 O que é isso? Vamos! Vamos! Participação especial de Sandro! Aplausos 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 Aplausos